Olá! Ola! 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 Dá pra ver, né? Tá aberto? Tá aberto! Tá aberto! É, tá aberto! Tá aberto! Ae, galera! Tá aberto! Eu não quero fazer nada! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Vai, vai, vai! Tá aberto! Aí, minha cena tá lá já! Minha cena tá vendo! Que chique! Na Cidade Luz, aqui em Paris! Léo, você vai ver o Bruno tomar essa quadra ao vivo! Vai, né? Tem que ver, né? Não quero ver! Tem que ver! Aqui tem problema! Ai, ai ai... O Dígter o quê, cara? O Dígter o quê, cara? Rômeus. Henrican. Sancho. A posse da bola muda de dono. Se quiser, pode descer pelo lado. De Maria, bateu. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional. Elasticidade pura. Pressionou bem e cortou. Mourier. Sancho. O Borussia Dortmund chega, trabalha, de pé em pé, tenta abrir a defesa. Bateu na marcação, ela sai, é escanteio. Bateu o Sancho, bola pra área. E acaba o ataque, não deu em nada. Opa, ganhou, ó. Rômeus. Não chega ao passe do Borussia Dortmund. Ah, Alex, peraí, tá dando um... Alex. Tirei, tirei aqui. Tá dando um eco muito ruim aí. Eco aqui? Não, não. É porque você tá com o vídeo aberto, cara, no YouTube, cara. É que o seu YouTube tá... Graças a Deus, não parou. Mas eu tinha tirado, achei que eu tinha tirado do vídeo, mas não tinha tirado. Pode dar play? Vai. Eu já não vou gravar a bola, por favor. Não. Ela sai na linha lateral, é arremesso para o Dortmund. Tem um gol ainda de lateral. Navas faz a defesa. Vai lá, vai lá, ela vai lá. Coitado de caminho, que aí ele não vê o vexame, eu tomando. Vou ligar de novo, perna nesse momento. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Di Maria. A bola tem que entrar pra ser boa, não adianta. Vou bola. Neymar. Neymar. Vem ganhando o campo, Neymar. Rúmeus recupera a posse da bola. Witzel. Rafael Guerreiro. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Rafael Guerreiro. Antecipou muito bem, fez o corte. Desarbe preciso, sai pela linha lateral. Impedido. Subiu a bandeira. Impedimento do empapê. Marco Reus. Passe cortado, perde a bola do Borussia Dortmund. A marcação chega mal, ele passa. Boa roubada no ataque, segue a pressão. Já devolve o passe. Bola interceptada na troca de passe do PSG. Borussia Dortmund vem pro ataque. Intercepta o passe na hora H. Cara, essa linha de impedimento é fofo, você vai vindo, vai vindo o passe, né? Que futebol é esse? Muito longe do gol, é só tiro de meta. O que foi isso, meu zagueiro? Ó, meu zagueiro. Um dos, meu zagueiro. Omeus falhou na defesa. Carrinho perigoso na área. Posição boa pra cruzar. Aparece a zaga pra fechar o cruzamento. Not one. Bola cruzada pro Di Maria. Água. Água. primeiro tempo complicado jogo de um time só até aqui o que é que dá pra fazer pra voltar melhor pro jogo Caio com esse placar o Borussia Dortmund não tem muita opção tem que corrigir as falhas de marcação e partir pra cima ainda nesse final de primeiro tempo um gol agora pode dar moral pra uma reação leu bem a jogada antecipou o passe a Kandi Henrikã Witzel arbitragem indica mais um minuto de bola rolando leu bem a jogada intercepta a bola apita o árbitro encerrado o primeiro tempo 2 a 0 com toda e aí e aí e aí Para. Pode voltar, Bruno. É? Pode. Toca na bola o Borussia Dortmund. Vamos para o segundo tempo. Que isso, gente. Munier. Sancho. Que dia, que dia, que dia. Que dia, cara. 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 Olha que ele toca de cabeça sem nenhum perigo. É só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação está funcionando. Fechou o espaço, pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Tá vendo? Dá até para alçar a bola. Olha o cruzamento para trás. Defendeu. Gol! Boa, Guilherme. Ah, que realmente fiz um gol, Thiago. Finalmente. Não está no offside. Está no offside. Está no offside. Olha a foto do rosto. 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 Muito boa. Ele colocou na TV? Aham. Maury Cardi. Ia. Desarmado no lance. Ia passar todo mundo. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Meu Deus. Que desespero. Que desespero. do rosto, Guilherme. Cares nox. Da íntegro. It's a zero. Tocou na bola de bombeiro, mano. O que foi tocar na bola? Agora vai, agora vai, agora vai, tá mexendo no seu time, nem se zoou o seu time, é difícil se chegar, agora tá mais fácil, pênalti, 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 pênalt Witzel Não chega ao passe do Borussia Dortmund Ela sai na linha lateral É arremesso para o Dortmund Haaland Boa enviada de bola Impedimento marcado Ele errou a passada Perdeu grande chance Gueye Florenzi Dá um espaço e ele vai conduzindo Cruzamento, buscando Neymar Sem riscos, afasta a bola Marco vai O cara fica lá com o Kouk, né? Ele roubou Salvou a Pátria Para livre da defesa Que errou feio na marcação Defendeu Atenção, olha a sobra Vergonhoso, né? Toca, toca bem Está inspirado no dia de hoje Passa interceptado Boa leitura de jogo Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Sancho Martelando, abafando Buscando um empate no finalzinho Oh Ai, meu Ai, meu É Seja festejando O que é que vai acontecer? Oh, mano A torcida. Munir. Pode vir. Bola para a área. Chega Marquinhos e afasta. Mauro Icardi. A posse da bola muda de lado. Instante final. Última chance para empatar o jogo. Tentou cruzar para trás. Alguém faz o gol. Pelo amor de Deus. Icardi. Mbappé. É só fazer. É só fazer. Não, é na bolíssima. Foi na bolíssima. Foi na bolíssima. Não. Adivinha. Nossa, o pênalti. O Sérgio está olhando firme para o Hatch. L1. 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 Mas L1 foi o controle. Eu mudei, mano. Eu pensei. L1. 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 O árbitro aponta mais dois minutinhos para a bola rolar. Sancho. Tem um minutinho. Tem falta para o Borussia Dortmund. Não está matando a área. Está bem longe a falta. Ou vão lançar na área, ou vão mandar uma bomba para o gol. Para fora. Normalmente é bola para tocar na área. Para sair jogando de longe. Ele mandou para o gol. E passou perto, hein. Pegou a defesa de surpresa. Acabou o jogo, velho. O árbitro aponta ao centro do campo. Acabou. Os atuais campeões começam a defesa pelo título com o pé direito. Já começam mostrando que querem mais um troféu. E é uma tarefa ingrata. Era o physics goal. Ah, essa era o 3, né? Não fiz. Eu errei todos os gols. Não vejo estatística. Muito bom, muito bom. Nossa, 604. Aí como é que o outro para jogar de novo? Para o quê? Para jogar de novo direto. Ah, tá. Que tal a finquista? Nossa, é o mesmo time. Se tiver... Não sei se o texto cita que cita. Tal, que qual é que você... Vai, valeu. Vai, vamos lá. Ai, eu vou tentar aqui Tá ok É esse mesmo, é o Lyon mesmo. Estava tentando lá no texto. É? Pra você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pants, aqui na capital dos franceses, Paris. Ela tá nem me olhando. Meu nome é Gustavo Villani, aqui é o meu lado Caio Ribeiro, pra comentar e não deixar escapar nada desse grande jogo. É Paris Saint-Germain. E Manchester City. Apenas três pontos separam os times de hoje na tabela. Eles precisam se impor em campo desde o início, se quiserem sair daqui com a vitória. Que pressão, meu irmão. Roupa limpo, sem pênalti na área de defesa. É, eu cheguei muito bem. Que desigualdade. Caraca, meu irmão. Que pressão. Não adianta nada, acho que tá de fora da área, essa bola nunca entra. Intercepta e mata o ataque. Glória, 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 recebe Jesus. Glória, Glória, recebe Jesus. Tem cima da zaga. Cara, ele é um carrinho pra manter a bala. Ele é um voleiro. Segue conduzindo no ataque. Cruzamento na área pro Mbappé. Walker. Ah, é possível. Gundogan. Olha que bola enfiada. Intercepta a bola ainda com perigo. Di Maria. Atenção, pra fazer e desempatar. Gol! L1, né? Dois de G1. L1 de Maria, um pouquinho mais. Vamos ver como o time vai seguir no jogo. Agora que conquistou a vantagem no placar, Vilani. Gabriel Jesus. De Bruyne. Recebe Gabriel Jesus. Rola fácil pro Navas. Toque pro De Bruyne. Interceptado. Era bom o lance. Sensacional, Caioba. O Manchester City mostrou quem manda na temporada 17 e 18 da Premier League. 100, 100 pontos redondinho. Superando o recorde de 95. Sem falar que foram 106 gols feitos e só 27 sofridos. Uma das melhores temporadas de um time na história da Premier League. Gabriel Jesus. De Bruyne. Faz o desarme. Bom, cara. Estou arrancou de espaço. Errate. Errate. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta, a ala está aberta. Boa, Alec, vôo. Adoro. Pixo foi para trás, mano. Gabriel Jesus. De Bruyne. Glória, Glória, recebe Jesus. Oh, 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 oh. Não, não, não. Não, não, não. Bateu escanteio. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. O que é isso? Avança bem, ganha campo. De Bruyne. Mbappé. Uh, não, não pode ser. Passa para o goleiro, eles recomeçam a jogada na defesa. Fernandinho. Gabriel Jesus. O Manchester City vai para ataque. O PSG está tendo muita dificuldade para segurar a bola nessa partida. Na bola, na bola, na bola. O problema é que ofereceu o jogo. Como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Florenzi. Cruzamento, buscando o Neymar. Pobio perdeu. Está batendo o Ederson. Não vale o bolo. A marcação aperta, ele controla, fica com ela. Foi falta, o árbitro viu, mas deu a vantagem. Segue o City. Bola para o Gundogan. Se fecha, tem perigo ainda. Gol! Virou o jogo bonitinho, mano. Parabéns. Vamos virar, vamos virar. Chester City. Bola retomada no ataque. Funciona a pressão caiu. É um time que marca lá na frente. O que o Nes falou? E o que o Nes falou? Olha. Que crise que fica. Neymar. Vai com a bola em direção, o Albulo. Olha lá. Que falsidade. Ele matou a dança. Não foi fora, graças a Deus. Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Não sabe bater, vai isolar. Vai isolar. O que eu faço isso? O que eu faço isso? Todo mundo mesmo. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Até aqui, um a um. É o mais parelho até agora. O que eu faço isso? O que eu faço isso? Ele chutou mais algum que eu. Não sei se eu aprendi a fazer, eu acho. Segundo tempo, Orlando, com a saída do City, vamos nessa. Fernandinho. Bola aberta, tá no Sterling. O Manchester City toca, trabalha dentro do espaço. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Qual a bola, Bruno? Vamos lá. Gundogan. Gabriel Jesus. Sterling. Que chance para fazer? Ae. Eu vi que eu ia fazer isso, cara. É mesmo? Eu fui de bobeira. Eu tava marcando o cara. Eu tava marcando aquele cara, só que eu fui pra trás. E aí, o cara tava sozíssimo, né? E aí, o cara tava sozíssimo, né? Fernandinho. Passe do Gabriel Jesus é cortado. Se mataram o Jesus, engraçado. Covid. E aí? E aí? E aí? E aí? И vou dar o botão no Valley. Agora, agora, a reformulida é muito engraçada. Eles, os caras falam na renação, né? Ah, não. Isso aí, pra mim, não... Que isso, que isso. Ela sai pela linha de fundo, o tiro de meta. Bola desarmada, ela sai, arremesso. Marquinhos. Icardi. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Recuperam a bola, já vem a... Que bode novo, hein? E foi um lance bonito, Milani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Mais um passe certo na conta dele, não erra nada. Levanta, levanta, levanta. O PSG recupera, A posse da bola. Aberto do jeito que sabe, Sterling. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Que que foi essa? Vai ter arremesso pro Manchester City. Pode cruzar na área. Glória, Glória, recebe Jesus. Ah, não. Eu quase errei, tu viu? Uma bomba na trave. O meu cara ficou um boleiro. Tem que ficar um boleiro. Tem que ficar um boleiro. Grande viada de bola na medida. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um bolaço. Mas desde as outras versões do FIFA, eles se arrumaram muito bug, né? Quê? Desde as outras versões do FIFA, das versões do TV, eles arrumaram muito, 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 muito bug. Que acontecia muito. De muito. Acontecia muita coisa estranha, né? Ele cruza pra trás. Nossa. Virou um baile. Virou um baile. Virou um baile. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Aconteceu umas coisas muito estranhas, tipo, o goleiro se teletransportava. Você tocava a bola do banheiro. Não, mas antigas. Porque eles arrumaram muita coisa, tipo, durante os anos. É óbvio que os jogadores do PSG estão frustrados em campo, Vilani. O desempenho ficou muito abaixo, né? Isso. Ah! Não caiu no meu papo. Não caiu no meu papo. Bola interceptada na troca de passos do PSG. De Bruyne vai ganhar. Ah! Bateu no meu papo. Bateu. Marquinhos. Mas não sei se ia pegar, hein? Se vai pegar. Carrega em papi. Puxa pro ataque. Carrega em papi. Puxa pro ataque. Carrega em papi. Carrega em papi. Carrega em papi. Carrega. Carrega em papi. Carrega em papi. Carrega em reprodução. The moment I put in my body. I caught my body. Carrega em papi. Vai avançando com a bola Um silêncio ensurdecedor na arquibancada Todo mundo sentado, calado, vendo o jogo na apreensão Mas com uma atuação como a de hoje, fica complicado de apoiar o time O City perde, a bola para na marcação Só falta o árbitro apitar, confirmar a grande vitória Placar elástico, final de jogo tranquilo Gabriel Jesus O Manchester City pode avançar pela beira do campo, tem liberdade Bola recuperada é do Paris Saint-Germain Falta marcada, é para o Manchester City bater Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência Essa passou, mas na próxima entrada forte, ele vai acabar tomando cartão Na confusão, apertado, ele toca de cabeça, mas sem perigo, Caio Bom trabalho da marcação, Vilani, deixou ele pressionado na hora de cabecear Aí ficou difícil de direcionar a conclusão Tentava o PSG por ali, o passo é cortado Uma virada e tanto, hein, Lex? Opa, uma live, uma live Era jogo para vencer e disparar O resultado deixa a temporada empatada Mas não tem nada perdido ainda Não é vergonhoso, não Não é Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma 3x3 Fica apertar aí Eu apertei O estádio é bom demais, né, Lex? O que? O estádio É top, né? O que é que foi? Foi de branco Brunão fazendo alterações Não, Gustavo, antes estava no time titular Pra você, ligado na EA Sports Imagens ao vivo do Parque de Pants Aqui na capital dos franceses, Paris Eu sou o Gustavo Vilani Tenho aqui ao meu lado O comentarista Caio Ribeiro Juntos Lado a lado Pra levar a voz Chegou pra fazer Subiu a bandeira Impedimento marcado Defesa de parada O lance era perigoso Eu vou aí, meu irmão Ele é bom Jordinho Jordinho Vinaldo Fabinho O Liverpool perde a bola Passe interceptado O que é que o cara fica lá, mano? Jordinho Jordinho Vinaldo Jordinho Mbappé Campeão do mundo Tá em campo Caio Jogar muito esse francês Tem recurso com a bola nos pés Além de fazer muito bem Tem a recomposição sem a bola Pelo lado do campo É um dos melhores atacantes do mundo Sem dúvida alguma Tá acordado? Olha o rei egípcia Aí, meu irmão Parei, parei, parei Tá acordado? O Salah tem três coisas Em nível muito alto Que se complementam E tornam ele Um dos melhores atacantes do mundo Velocidade Habilidade E finalização É um dos melhores Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. agora eu tô ouvindo que faz o primeiro vamos ver como o time vai seguir no jogo agora que conquistou a vantagem no placar o vilani roberto firmino alexander arnold o salá conduz a bola no ataque o cruzamento primeiro atrás chega marcação corte é escanteio cobrou na área manda o o cruzamento para longe o robertson o fabinho o renderson o vinaldo recebe salá sai bem no gol se antecipe fica com ela boa defesa do goleiro a perda do cara é um elástico né o roberto firmino o liso passar um sabonete no menino o marco ação bateu nele saiu arremesso aí uma marcação e dá para cruzar dali o 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 Enfiou o Fabinho. Boa bola! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Apita ao árbitro. Intervalo de jogo. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Confrando juiz, cara. Confrando juiz, Bruno. Eu comprei. Esse é sacanagem, né? O cara está com o contra-ataque pronto. Não, não. Eu juro que não era para isso, cara. Eu juro que eu não toquei para ele, mas foi um baita de um passe. Resposta da zaga. Como é que é o nome do jogo? Eu pego a bola não, Lec? Nunca mais, né? Que pedido. Que pedido. Que pedido. Se peca no escanteio, eu pego a mão, mano. Fabinho. Alexander Arnold. Henderson. Rinaldo. Grande roubada na defesa, dentro da área. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Vinaldo. O que eu estou fazendo? Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Bloqueio chute. Marranquinhos arrepia para longe. Mais pressão. Pode vir o lançamento. Para fazer o gol. A zaga bloqueia. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Graças a Deus. Graças a Deus. A pressão de novo. Só não podia ter perdido o gol. Que graça. Agora a pressão. Caiu. Caiu. Na minha opinião. Primeiro tempo dele. Foi ok. Foi bom. E para você? Errei. Nunca. Tinha sem perigo. Passa por cima do travessão. Tinha que ter caprichado mais, Vilani. Dali essa não era a melhor opção. Não erra nada. Bem no jogo ele acerta mais um passe. Salah. Bola por cima. Boa visão. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Lindo desarme na hora certa. Ele já ia bater. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Fabinho. Tá preciso hoje. Não erra nada. Perderam. Firmino avança. Firmino. Caramba. Passe. Vai pra fora. Ladeu. Arquivo do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio óbvia bem nessa aí. Deimar carrega. Puxa o ataque. Perda. 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 Milagre. Para fora. Pegou de primeira. De voleio. Eu não sei porque eu dei aquele carrinho. Milagre. Mas um voleio. Pegar uma bola dessa é muito difícil. É um milagre. É um milagre. De Maria. Defendeu. Atenção. Tá em jogo. Bloqueia bem o chute. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. Neymar. O cruzamento fica na marcação. Bateu. Bola viaja pra área. Bola. 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 Bdet. Bık. Bit. Marked par. No lugares número 9. Mauro Icardi. COMPLE. være. FABINHO. ALESSANDER ARNOLD. JORDAN ANDERSON. 兩 er. chillon證ernoego. W expressed by. Millionument Naby Quintano. FABINHO. Cortado o passe do Fabinho Vai bem na marcação Guayê Ricard Boa enfiada de bola Bola do Liverpool Árbitro dá vantagem Ah, eu tava com o carro Finaldo Pegou o goleiro Que defesa espetacular É isso, Juiz Bola, bola Não, não, dá não Para o contra-ataque Fabinho, Fabinho Amarelo Avança com opção por ali Vinaldo Firmino com a bola Roupa a bola Que isso, cara Arrepia Velado é essa Arrasta Velado é essa Que lucas Não bate na tela A bola com o outro Neymar Tem espaço pela lateral Icard com ela Agora que eu me consagro Agora eu me consagro Rapaz, atenção O goleiro erra Alguém perigo Icard Segue o perigo Bloqueio preciso Água Acabou Acabou Apita o árbitro Fim de jogo Passo importante Na busca pelo título Ele tá dando uma roda Valeu, Bruno Valeu, Bruno Derrota Não é massa? Não, não Mas tem que acordar Sete horas O que é daquilo? Entendeu? É Vou dar 6.45 Para estar Estacionando O que é do Trevally? Trevally? É É o negócio do tablet Valeu, Bruno Vou parar aqui Eu vou te mandar o link Do vídeo Depois